A gente vai pegar o vídeo aqui, pronto. Hoje é o diferencial, né? O que foi que houve? A gente tava... Falando desse vídeo primeiro que viralizou. Esse vídeo foi antes de tu se meter com essa uma das profissões. Pois, faz tempo demais. Tá com quanto tempo, mais ou menos? Aí, o que eu quero dizer, tipo, faz um ano e meio, dois anos, faz dois anos. O que eu quero dizer é que eu já viralizei outras vezes, sabe? Sim, sim. Eu já tinha uma quantidade de seguidores... Eu tinha uma base, né? É, eu tinha 300 mil seguidores. É muito, muito. Já tinha viralizado no Brasil, assim, esse vídeo rodou milhões e milhões de visualizações. Só que não tinha chegado a essa proporção que foi esse aqui. Absurdo. Então, é. Então, eu acho que as coisas de Deus é no tempo certo mesmo. No tempo dele mesmo, né, mano? Porque naquele tempo, a viralização que eu tive, que só deu 20 mil seguidores, macho, fiquei ansioso demais. Só deu porque, né? É, mas foi muito. Mas 20 mil é muito. Imagina se fosse essa naquele tempo, sabe? Eu não ia ter maturidade. Aí, eu fiquei esse tempo todinho, dois anos e meio como digital influência. Pra agora, assim, ser conhecido nacionalmente, eu acho. Né? Porque agora, meu amigo... Tu criou uma experiência, um negócio, né? Eu era conhecido assim, no meu estado, né? Quando eu ia na cidade, uma outra pessoa me conhecia e tal. Mas agora, macho, tá caindo a ficha, macho. Eu tô aqui, eu passo aqui em qualquer cidade, qualquer posto que eu paro, pede pra tirar foto comigo. Qualquer praça, todo mundo tá me conhecendo, pedindo pra tirar foto. Tipo, tu falou que passou esse processo de dois anos, né? Que foi o tempo que tu começou a postar vídeo e tal. Mas a virada foi muito rápida, macho. Pra essa proporção enorme que tá... Como é que fica a tua cabeça, véi? Macho, no começo eu não vou mentir, não. O cabra fica sem sono, fica sem querer comer direito. Mas aí... Anciosão. É, boi, pra entender, o rapaz chegar... Será que minha hora chegou mesmo? Será que agora eu vou ficar famoso? Aí pronto, aí começa a ter a constância, né? Que no primeiro dia foi 100 mil pessoas chegando no meu Instagram. Caralho. Aí no outro dia, 100 mil de novo. Aí outro, mais 100 mil. Aí pronto, do quarto dia em dia, tu o cabra acostuma, né? Se não vier 100 mil de hoje pra amanhã, eu vou ficar preocupado. O cara fica triste, né? O cara vai escalar. Mas, macho, aí pronto. Eu já tô de boa, sabe? Eu já... Inclusive, tô com fome já agora, inclusive. É, então... Esperando. Do nada. Porque quando eu tava ficando ansioso, eu fico sem fome, sabe? Fico sem fome. Ah, eu também, meu estômago trava. É, boi, o meu também. Aí tu já acostumou... E aí nos primeiros três dias eu fiquei assim, boi, sem acreditar e sem crer. Aí eu disse, caramba, eu tenho que produzir mais, tenho que fazer mais. E agora, boi, eu tô leve, tô sorrindo, tô me divertindo com a galera produzindo mais. Uns convites, né? Tu é doido, não parou não. E eu gosto dessa vida mesmo, corrida, sabe? Não gosto de ficar parado e tudo mais. Muito tempo ansioso e tal. Eu tô vivendo um sonho, macho. Boa. Caralho. Ó, mas antes disso, tu era... Tu era... Tu foi candidato a vereador. Foi antes da vida de... Qual a tua idade hoje? Hoje eu tenho 27 anos. Hoje tu já tem 27. Foi. Aí eu já fui candidato três vezes. Tá, tá certo. Uma única vez, que foi agora, foi sendo digital influencer. Que eu tinha 280 mil seguidores. Boa. Inclusive, eu sou o primeiro suplente da minha cidade, lá em Parnamirim. Uhum. É... Foi a primeira campanha que eu fiz sendo digital influencer. E nessa campanha, muitas pessoas disseram, vixe, virou blogueiro, né? E quer usar disso pra... Quer entrar na máquina pública. É, ou quer usar essa arma aí pra virar vereador. Só que... Eu já tinha sido candidato duas outras vezes antes mesmo de fazer os vídeos, sabe? Com desejo de ter o mesmo. É, com 18 anos, é a primeira vez. Eu tinha 18 anos, fui candidato... Tem a foto aí, Árabe? A vereador, bota aí. Dá a foto do santinho dele, hein? Minha nossa, senhora. Eu era novo demais, pô. E aí, com a música do Dragon Ball. Eu também tinha perdido uma eleição do Grêmio da escola. E um professor gostava de mim, né? Torcia que eu ganhasse. Ele fez... Mas você é popular. Você perdeu por 42 votos no tempo, sabe? Pra um colégio eleitoral que era manhã, tarde e noite. Foi muito pouco, sabe? E esse Grêmio, essa galerinha, já tava muito tempo. Aí ele, mas tem que ser candidato a vereador. Tenho partido, eu sou o presidente do partido. Aí ele foi e me botou, macho. Aí eu só que era muito leigo político. Não sabia nem o que era coeficiente eleitoral, nem nada. Aí pronto, me filiei o partido, fui candidato. O vídeo viralizou milhões de visualizações, né? Porque eu uso a música Dragon Ball. E aí, quando puxou Azuna, 94 votos só. Aí é loucura, né? É, por pouco voto, né? Aí eu era leigo, né? Aí quando foi na... Passei quatro anos, tinha de vereador, não fui nessa. Na de deputado, me convenceram novamente. Só que aí mais... Eu já entendia mais sobre política. Eu sabia o que era coeficiente eleitoral. Eu sabia, entendia tudo. Pronto, fui candidato a deputado estadual. Foi aí também que me ajudou a crescer um pouquinho o meu Instagram, sabe? Sim, sim. Porque eu fiz uma campanha meio extrovertida também, usei a música Dragon Ball. Uma coisa lá no canal, a outra, né? E aí fiz 724 votos já. É uma quantidade significativa. Foi. Sim, já é uma liderança. E os seguidores no Instagram cresceram um pouquinho, sabe? De um caba que não tinha mil e pouco, foi pra 9 mil. Entendi. Aí pronto. Aí passou a campanha, o seguidor começou a diminuir. Foi diminuindo porque... Passou e... Aí eu não postava nada, não fazia nada. E eu era sempre o palhaço. Onde eu passava, tipo, no quartel eu era o caba mais palhaço. Na igreja eu era o mais engraçado. Na escola, na faculdade. Aí tem um amigo meu que ele falou... Macho, você tem que fazer vídeo pra o seu Instagram. Não perdeu o seu seguidor, pô. Você tem muito seguidor. Era o conteúdozinho. Isso já tinha quanto nessa época? Depois da... Depois da... Ficou com uns 9 mil, sabe? Só por essas resenhas que eu fazia. Isso que ano, dois mil e quantos? 2016. É, já era muito, né? Era. Da escada em 2016. Aí pronto, comecei a fazer uns vídeos de humor. Aí comecei a fazer, fui uns 3, 4 aí... Minha ex-namorada começou a reclamar de mim, sabe? Fui a dizer, não, minha tia lá do interior mandou o vídeo. Faço não. Vergonha alheia, não sei o que. Caralho. Voltando o caba pra baixo. Fui, voltou pra baixo. Aquela era evangélica, sabe? Mas aí é aquele bem... Sim, bem tradicional, né? Que não pode assistir novela, que é Corredor do Demônio, sabe? Que é coisa errada. Tu é doido, né? Aí pronto. Daquele bem evangélico mesmo, sabe? Eu vim de uma igreja dessa, mano. Quando tá se pegando... Não sei como é que é. Pronto, sabe como é que é, né? Quando tá se pegando, esquentando aí. Vai pra casa tomar um banho gelado, tá ligado? É nada. Deu jeito aí o carro fica logo no fim, mano.